Eu comecei com uma pequena dor na panturrilha e daí ali eu fui levando, né? Eu achei que não era grande coisa, né? Aí só me doía mais quando eu caminhava. Aí quando começou o dedo ficar meio roxo, aí eu peguei e disse, não, agora vou procurar um médico. Minha mãe, ela tinha uma dificuldade tremenda pra fazer as coisas, porque teve problemas vasculares, né? Ela deixava de fazer coisas do dia a dia. Não podia ir no supermercado. Eu vi a luta dela todo dia. Aí o médico disse que eu ia ter que internar pra fazer a cirurgia, né? Que eu tava com um coágulo na artéria. Eu fiz a cirurgia dia 18 de agosto de 2021. Aí vim embora, mas a dor não parou. Me doía dia e noite. Eu não podia caminhar, eu não podia me virar na cama, calçado nem pensar. Dentro de casa eu andava só de meia. Após a cirurgia, Marilene só consegue sair de casa usando pantufas nos pés. A última vez que eu fui na Reconsulta, né? Que foi dia 4 de novembro, ele olhou pra minha perna e falou assim, a tua perna tá normal. Só que eu falei pra ele, doutor, e a dor? Porque essa dor que dói tanto. Essa cirurgia foi complicada. A tua perna sempre vai ter um problema. Eu caminhava de lado, sabe? Me doía muito pra mim caminhar. A luta agora, então, é... Se levantar e agir pela fé. Faz mais de 20 anos que eu sou convertida. Eu tava fraca, assim, espiritual, que eu não aguentava mais, sabe? Teve uma vez até que eu disse pra ele, ô Deus, o Senhor me cura, então me tira daqui, porque é muita dor. E ela começou a procurar bastante por Deus. Ia na igreja, orava, lendo a Bíblia. Porque eu já via muitas curas, principalmente das pernas, né? Dos braços. O missionário R. R. Soares anuncia três cultos em Porto Alegre no dia 1º de dezembro de 2021. Mesmo com chuva, Marilene comparece às 9 da manhã. Tava na parada pra pegar o ônibus e choveu. Mas mesmo assim, eu digo, não, com chuva eu vou. E fui. De pantufa. Quando ele chamou, foi das primeiras que foi lá na frente. Do missionário, quando ele contou o testemunho dele, do chinelinho dele, né? Aí, naquela hora, as lágrimas me rolou, né? Foi aquela hora ali que eu tive fé. Acontecei comigo também, só ter fé. Foi quando eu vi televisão pela primeira vez. Eu tava andando de sandália de dedo, porque deu uma dor no peito do pé direito, que eu tava andando assim. Tava na casa de uma tia. Eu falei assim, mas tem qualquer coisa errada comigo. Eu sou de Jesus. Jesus falou isso. Tudo que eu pedi, ele faz. Eu não sabia determinar ainda. Me lembro como se fosse agora. Eu me ajoelhei em cima da cama, do quarto onde eu estava. E falei, Jesus, eu não quero isso não. Só me perdoa que eu passei aqui dando mal testemunho. Meus parentes eram tudo incrédulos. Vários deles se convertem depois. Eu vou calçar o sapato agora. E vou sair mancando, mas eu não quero mancar mais. E calcei. Orei e fui. Quando eu soltei do ônibus pra pegar o ônibus pra minha cidade, onde era uma rodoviariazinha pequena, um ponto de ônibus, eu comecei a rir, que eu tava andando bem. Já aconteceu a cura. Graças a Deus por isso. Amigo, Deus quer fazer coisa grande na sua vida. E faz mesmo. Após a oração da fé, ela é curada e conta ao missionário a bênção. O que você sofria? Fiz ponto de safena. Só que depois de lá pra cá, eu não tive uma noite que eu conseguia dormir. E eu não conseguia assim, colocar o pé no chão. Eu andava assim, ó. Meu pé tava torto, a junta já tinha entortado pra um lado. Porque eu só caminhava assim. Agora eu tô caminhando direitinho. Imita como é que você caminha, vê se você consegue. Sim, ó. Era assim? É, assim só. Agora fica direitinho. Vamos lá, vamos lá. Impressionante a cura que teve. E agora eu tô podendo usar, né? O calçado que eu quero, eu posso botar. Não tem mais aquela dor que eu encostava no chão. Já não saio mais de pantufa na rua. Domingo eu vou botar um calçado e vou pra igreja bem de manhã. Obrigado mesmo, Senhor, pela cura da minha mãe. Jesus me deu o curo, me deu a vitória. E essa eu vou segurar pra sempre. Segurar essa bênção. Irmão, a vida com Jesus é incomparável.